Oi minha gente, como vocês estão? Eu espero que bem, começando mais um vídeo aqui no canal. Estou eu e meu vestido de praxe, né? Bom gente, estamos ajeitando as coisas, a gente vai lá no nosso novo lar provisório. Estamos finalizando lá pra gente já começar a levar nossa mudança. Carrinhozinho do Calé, bolsa, tudo aqui ó, sapatinho pra ele brincar lá. Lá também já tem tapetinho de atividade, tem bastante coisa por lá. E gente, o que é que vamos fazer? O Wesley comentou que dá pra levar algumas plantas já, né? Porque as plantas realmente vão ser levadas no carro, então não vai risco de quebrar. A não ser vasos assim, ó. Esses vasos grandes eu não tinha pra levar na mudança, porque eles são pesadão, eles são grandão, né amor? Os da Rafa dá pra levar na mudança. Aí plantas... Hã? Dá pra levar. É, aí as plantas mais delicadas, que é essas assim que fica pendurada, que quebra fácil, essas assim, dá um oi. E aí gente, sabe buenas? Gente, ó, o Calé tá encantado no tripé. Olha isso, olha os pés. Iiiiiiii. Então essas assim, ó, mais sensíveis, já dá pra levar. Essa daqui, essa daqui. Essa daqui eu tirei porque caiu um galinho, aí eu enfinhei o galinho de novo, mas ele é aqui nesse varãozinho. Nesse varãozinho não, nesse paletezinho. Ó, minha suculenta. Então essas assim... Ai, que dó. Ó, agora que ela tá crescendo, eu vou carregar ela, vai cair esses dedos dela, porque ela é muito sensível. Aí essas assim menorzinhas dá pra levar, né? Essas assim, ó, que quebra. E daí aqui fora também tem minha calanchoi. Olha como a minha calanchoi tá linda. Minhas suculentas. Ó. Essa aqui é uma orquídea, né? Ela torrou assim, ó, porque o senhor Jocoski põe elas ali fora pra lavar e esqueceu de pôr elas pra dentro. Olha, tá na cena do broto. Que linda. Gente, essa orquídea, ela é dura, sabe? Ela parece de plástico. Mas enfim, gente, é isso. Vamos escolher aqui qual que a gente vai levar. Depois eu mostro pra vocês. Oi, meu amor. Tá, 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 tá. É o grave do Lincoln, parece que é uma coisa que eu vou. Tá, tá. Que gostos, mira. Igrea, diga. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aqui, as outras. Essa daqui, gente, eu tirei todas as folhas secas que estavam aqui em cima e estão nascendo vários brotinhos, tá vendo? Ó. Isso aqui eu tenho que cortar. Ó, tá seco, tá vendo? Mas aqui tem broto, ó. Cheio de broto, tá? Ó. Minha peperômia, aquela ali, a era e a orquídea. Então a gente vai tirar tudo. Ah, e ali no cantinho tem aquele ali, ó. Olá, cuidado. Tcharam. Tcharam, tcharam. Sobreviveu? E fui eu que trouxe. Ah, mozão. Só pra cortar ela tudo no meio aqui, enfiar os palinhos aqui. É, fazer broto novo, né? É. Porque ela tá enorme, ó lá, tá arrastando no chão, ó. Tcharam. 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 Gente, vou começar a dar um jeito aqui na cozinha. Ó, eu trouxe essa polio pra usar. Tava conversando com o Wesley sobre esse fio aqui. Ele disse que fez o teste com a chavinha. Como é que é, amor? Explica aí. É, eu testei com a chavinha, não tá passando energia, mas é bom os cuidados. É, imagina mexendo com água ainda perto, né? Não. E, gente, dá uma olhada aqui. Foi eu começar a mexer aqui, acordou, já mamou e tá lá. Já troquei fralda, tava sentada, agora já deitou. Calma que ele senta de novo e assim vai. Calma que ele senta de novo e assim vai. Calma que ele senta de novo e assim vai. Calma que ele senta de novo e assim vai. Gente, comecei a fazer a limpeza, só que assim, vamos ter que tirar as portas porque tem gordura encrenhada aqui assim, sabe? Aí sai, se esfregar sai, só que tá entre a porta, nesse espaço ali assim, sabe? Aqui assim, ó. Aí como a gente vai envelopar, não é aí meu bem, é lá. Ah, já vai tirar também? Aí como a gente vai envelopar, já vamos tirar tudo, que daí a porta já dá um grau na porta e nos armários. Aí fica bem bom, gente, porque esse envelopamento tem que acontecer antes da mudança. Ah, pronto, tira um trem e fica outro trem. Colou? Coitado. Daí a gente, eu já consigo limpar o armário. Você não pode tirar na unha não. Depois nós vê. Daí a gente já, eu consigo gente, pelo menos um pedaço limpar, sabe? Daí já fica bem limpinho. Seis vezes em cima da porta, gente. Mas assim, eu vou deixar ela dar um grau. Então é isso, gente. Eu vou, o Wesley vai tirando as portas. Eu ia tirar, deixa que eu tiro pra vocês, então ele vai tirar as portas. Pra mim conseguir limpar os armários e depois eu vou limpar as portas. Eu tenho que limpar esses nichos aqui também. E é isso, galera. 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 Gente, estamos aqui na sala, né filhinho? Ó, o Wesley tá fazendo uma parede, a gente resolveu fazer uma parede cinza. Aí a parte branca da casa tá tudo ok. Vamos fazer essa parede cinzinha. E vai ter uma no nosso quarto que vai ser cinzinha também. E daí, depois vai ficar só as paredes azul pra fazer. E é isso, gente. O blanco e tal começou ali a fazer a parte cinza pra deixar pelo menos a primeira demão, né, amor? Mas eu acho que... Essa parede demora, gente, porque ela é aquela parede que tem texturinha, sabe? Deixa eu puxar um zoom pra vocês, ó. Tá vendo? Aí essa parede foi passada uma demão só de branco. Vocês podem ver que tem... Dá pra ver aqui um risquinho, ó, que tinha antes. Que agora vai cobrir, né, por causa do cinza. É por isso que não foi passada só uma demão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 aqui, ó, que falta. Aí essa parte foi limpei, essa parte aqui também e dentro. Aí amanhã eu quero ver se eu começo aqui nos nichos e venho pra cá, gente. É um armário antigo, mas a gente vai envelopar, então vai ficar bonitinho, sabe? Ó. Aí as gavetas estão aqui, o Wesley vai dar uma reforçada nelas também, que tá precisando, tem umas gavetas que o fundo tá meio tchararã, sabe? Ó. Aqui assim, ó. Limpar, bem limpado. Então já fica tudo limpinho pra gente começar a usar, né, gente? Ali dentro tá cheio de cravinho que ela jogou ali, acho que é pra evitar que venha bichinho, essas coisas, sabe? E é isso. O carazinho aprendeu a andar pra frente no andador, tá a coisa mais gracinha. Tá indo pra mim e ele quer. Aham, ele se vira. Ele quer, ele vai. Né, filho? Tá com a energia toda, gente, ele tá dormindo essas horas, mas olha aí. E é isso, gente. A gente tá tirando as sacolinhas de coisas que a gente trouxe, que não tá usando, né, que é lixinho. Já colocamos num saco de lixo pra tirar também e vou chegar em casa e ajeitar alguma coisa pra gente comer. E é isso, minha gente. Então, se embora. Aqui é a pessoa que tá só o pro motor. O mozão também tá super cansado. Ele tá desde as 10 hoje no lererê, né, amor? É que eu peguei das 10, mas eu saí de casa muito e um pouquinho. É, ele saiu cedo de casa, só que daí foi resolver coisas, daí chegou aqui. Enfim, gente, só sei que de hoje pra amanhã... De hoje pra amanhã... Amanhã, certeza que finaliza, né, amor? Tem que, né? Eu acho que finaliza amanhã. Tem que, gente, porque assim, a parte branca foi... Teve que dar várias demão, porque a parede tava muito manchada, então teve que cobrir bem. E... A sala tá ok, a cozinha tá ok. Aí o nosso quarto, falta mais uma demão de cinza pra ver se vai ficar bem uniforme. O teu quarto de azul vai tampar bem, porque é azul, né? Vai. Pra agilizar amanhã, me lembro de trazer um ventilador. Ah, é, ventilador de ajuda a secar, né? É verdade. É, é que o Wesley tá sem... A gente não trouxe o ventilador, né? Tem que ficar esperando secar natural, né, gente? Aí no quarto do Caléo vai ser uma parede só, que vai ser um azulzinho clarinho. E no quarto, o escritório do Wesley vai ser um azul mais escuro, então vai ser mais rápido, eu acho, porque daí tampa bem, né? Mas é isso, minha gente. A gente vai compartilhar tudo aqui com vocês. A cozinha eu comecei e não terminei, como vocês viram, né? Aquela cozinha acordou, depois fica com ele e tal. Mas eu acredito que amanhã eu consiga, minha cunhada vai vir pra cá, daí ela fica com... De olho no Caléozinho, né? Pra mim dá um jeitinho aqui, que daí, ó, dá um pega, porque a gente tem que agilizar, gente. Tá chegando o dia da mudança e ainda falta coisa pra empacotar lá em casa. E eu preciso limpar essa cozinha e começar a envelopar ela antes da mudança, porque já imaginou eu chegar aqui com as caixas e não poder usar a cozinha? Inclusive, amanhã a gente vai limpar a pia e não pode usar. Tá bem sequinho a parte de cima da pia pra poder envelopar. Mas é isso, gente. Tô até com o olho vermelho, ó, porque daí vai dando canseira, vai dando sono, tudo junto. Mas enfim, simbora. Tô levando tudo e mais um pouco aqui em cima desse carrinho, gente. Tô levando os brinquedos, tapete de atividades do Caléozinho que tinha ficado aqui, os brinquedos, essa almofada. Tinha coisas que já estavam aqui que agora eu tô levando, sabe? Porque amanhã a gente vai dar um grau lá em casa também pra agilizar. Então eu tô levando pra encerter o Caléozinho. Inclusive, vou levar o andador que tava aqui, vou levar pra lá também. e simbora. Gente, olha que lindo que ficou a cor desse cinza. Ficou muito lindo, viu? Música 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 Música